Neste vídeo, eu vou te ensinar como criar afirmações, com o propósito de manifestar as coisas que você quer, em sua vida. Muitos de nós, estamos experimentando uma existência desequilibrada, não desfrutando verdadeiramente da vida que merecemos. É surpreendente, que a maioria das pessoas, não conhecem o poder da palavra dita, e isto tem sido amplamente ignorado, até mesmo por aqueles que ensinam sobre manifestação. Ouça, tudo é energia, e isso inclui as palavras que você fala. Alguns até acreditam, que a palavra dita é ainda mais poderosa do que o mero pensamento, pois as palavras, são pensamentos, que são expressados. Tudo o que é expresso, é impulsionado mais rapidamente por todo o universo, manifestando-se assim, de forma mais rápida. Há um poder vibratório na palavra dita. Como diria Florence Scovelshin, tudo aquilo que o homem verbaliza, ele começa a atrair. Você não pode dizer algo por muito tempo, e não ter uma expressão dessa coisa manifestada, em sua realidade. Como o falecido reverendo Icke diria, o que você diz, é o que você obtém. Então, é do nosso maior interesse, dizer perpetuamente as palavras, e experiências, que queremos ter, em vez das coisas que não queremos. Lembre-se, o que dizemos muitas vezes, fica embutido em nossa mente subconsciente. Vamos falar sobre a mente subconsciente. Nossa mente subconsciente, está sempre gravando, o que estamos ouvindo, e o que estamos dizendo. E se não estamos impondo as coisas que queremos, estamos no processo de atrair coisas aleatórias, e muitas vezes, negativas. O subconsciente, não tem a capacidade de rejeitar qualquer afirmação que você faça, e é por isso que o subconsciente, é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível. Ele não tem senso de humor, e leva a cada palavra literalmente. Então, se você estiver sendo negativo, e permitindo que a mídia, te faça uma lavagem cerebral, a ponto de você acreditar que o mundo está desmoronando, você se torna um escravo deste sistema de crenças negativo. Você tem que assumir o controle consciente, do que está deixando entrar em sua caixa de pensamento, e criar conscientemente os hábitos, que produzirão a vida incrível que você quer viver. O subconsciente forma nossas crenças, e nossos hábitos, e tudo o que você acredita, se manifesta em sua realidade. Vamos falar sobre sentimentos, e como seus sentimentos são um aspecto importante das afirmações. O sentimento, é uma das ferramentas mais importantes para manifestar sua realidade. O sentimento é o combustível, que manifesta os pensamentos na forma física. O que você sente profundamente, é o que você está atraindo atualmente para o seu mundo. Use os sentimentos, como um indicador do que você está atraindo. Se você está se sentindo mal, você está atraindo mais mal. Se você está se sentindo positivo, e otimista, você está atraindo uma realidade positiva, e otimista. É realmente simples assim. Crie o hábito de monitorar o que você está sentindo. Afirmações A razão pela qual eu sou um grande fã das afirmações, é porque eu as usei com sucesso, para esculpir, e criar, uma vida magnífica para mim mesmo. Eu ganhava em média, 3 mil dólares mensais, e passei a ganhar 45 mil dólares por mês, falando as minhas afirmações, e chamando a existência. Veja, afirmações não foi a única coisa que eu usei, mas elas criaram um plano, que levou ao meu sucesso financeiro. Você deve, em primeiro lugar, condicionar a mente, para receber as coisas que você quer na vida. Sem mais delongas, vamos entrar nas afirmações. Afirmações, são uma combinação de palavras, que são faladas, ou pensadas repetidamente, com a intenção de manifestar um resultado desejado. Na realidade, cada palavra que você fala, e cada pensamento que você pensa, é uma afirmação. O universo está sempre ouvindo. Suas afirmações devem ser curtas, e diretas ao ponto. Você sempre deve começar suas afirmações no tempo presente, assim como, eu tenho, ou eu sou. Por exemplo, eu sou próspero. Eu sou abundante. Ou, eu tenho dinheiro mais do que suficiente. Eu tenho uma vida de sucesso. Certifique-se, de que você está cativando o sentimento, daquilo que você está tentando manifestar. Se você não sentir o seu estado desejado, a afirmação pode não ter energia suficiente, para se manifestar. Diga suas afirmações, sempre que se sentir esperado, ou crie uma rotina diária. Eu gosto de fazer minhas afirmações no chuveiro, ou na frente do espelho. Especialmente na frente do espelho. Parece haver algum tipo de transferência de energia, quando você está falando sobre sua vida desejada, enquanto olha diretamente em seus olhos. Você não tem que acreditar completamente em suas afirmações no início, mas uma coisa eu te digo, quanto mais você diz uma coisa, mais você começa a acreditar. Basicamente, você estará fazendo uma lavagem cerebral em si mesmo, para o sucesso. A mídia, está sempre tentando fazer uma lavagem cerebral em você. A sociedade, está sempre tentando fazer uma lavagem cerebral em você. Não seria melhor se você fizesse uma lavagem cerebral em você mesmo? Quando seu subconsciente começar a aceitar essas novas crenças, sua realidade começará a mudar. Aqui está uma lista de 10 afirmações, que eu quero que você diga ao longo do dia, por 30 dias. Estudos mostram, que é preciso de 21, a 66 dias, para formar uma nova crença. Uma vez que essa crença é aceita, torna-se uma maneira habitual de pensar. Diga essas afirmações, com sentimento, e autoridade, como se você as estivesse impondo, ou as chamando à existência. Eu sou um imã para prosperidade, felicidade, e abundância. 2. Eu sou saudável, rico, e sábio. 3. Prosperidade transborda em minha vida, tenho tudo em abundância. 4. A riqueza flui constantemente em minha vida. 5. O dinheiro vem a mim de maneiras esperadas, e inesperadas. 6. Eu sou um imã para dinheiro, a prosperidade é frequentemente atraída por mim. 7. Todos os dias, eu vivo o meu sonho. 8. Estou sempre alinhado, com o meu propósito de vida. 9. Tenho mais dinheiro do que o suficiente, e estou constantemente ajudando, e beneficiando aqueles que mais precisam. 10. O propósito da minha vida, me traz prosperidade, e felicidade. Diga essas afirmações com convicção, autoridade, e fé, porque o que você acredita, cria a sua realidade. 10. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Caso ainda não seja inscrito, e tenha interesse nestes assuntos, inscreva-se no canal. E se você quiser se aprimorar na lei da atração, confira o link na descrição do vídeo. Fique em paz, e seja abençoado. Fique em paz, e seja abençoado.